Ensinamento de Meishu Sama Estar em união com Deus Quando a ministração do jurei a uma pessoa seriamente doente parece ter pouco efeito, os membros da igreja acham que fazer uma prece adicional a Deus ajuda a alcançar o resultado desejado. O jurei é prece em ação e quando ministramos devemos confiar no Supremo Deus. O jurei não é meramente um método, uma técnica ou um tratamento. Portanto, se sentirmos que a ministração não é suficiente, devemos, isto sim, procurar descobrir no que nós não estamos de acordo com a lei e o que impede a nossa união com a fonte infinita. Quando estamos ligados e unidos com Deus, nossa prece é respondida. Extraído do livro de novos tempos. Música 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 Música